Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário Eu pra te amadurecer E depois tenho novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim O que eu tenho O que eu tenho É bem melhor Pois sou eu sei Pois sou eu sei Do amanhã Então você No abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir E... 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 E...